Falta de alguns medicamentos e insumos no Hospital Municipal de Governador Valadares preocupa a administração do município, né? A Vívia esteve com a secretária. Um plano de contingência foi montado pela Secretaria Municipal de Saúde. A nossa repórter Vivian Dias conversou com a representante da pasta, né? Que é a secretária Carolina Sangalho. E a Vívia vai contar detalhes pra gente. Boa tarde pra secretária aí, né, Vívia? Oi pra você. Oi, Nico. Olha só. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Ao meu lado está a Secretária Municipal de Saúde, Carolina Sangalho. E a gente vai falar sobre a falta de medicamentos. Carolina, como é que está isso, né, em Governador Valadares? Como é que está a situação? Quais são os medicamentos que mais estão em falta? Ei, Nico, tá faltando você me chamar pra ir aí, viu? Então, infelizmente, a gente tá vivendo um momento muito caótico na saúde, né? A falta de insumos. A gente fez alguns pregões. Mais de 136 itens deram desertos. Isso tá preocupando, gerando uma grande angústia no município. Dentre eles, analgésicos, anestésicos, diuréticos, né? Além do soro fisiológico, que hoje é a minha maior preocupação. O soro fisiológico é uma das suas maiores preocupações. Quais são as consequências da falta, né, deste produto? É, né, primeiro é o atendimento de urgência, né? Principalmente aqueles pacientes que precisam fazer a utilização desse insumo, né? E outro também é o paciente de hemodiálise, né? Eu conversei com os serviços de hemodiálise da cidade e eles me sinalizaram a dificuldade de comprar. O nosso pregão do município, infelizmente, deu deserto. Nenhuma empresa quis participar. E compra emergencial a gente não consegue fazer por conta dos grandes preços, né? Para você ter uma ideia, um soro fisiológico que antigamente custava R$ 2,00 de 500 ml, hoje ele chega a custar em torno de R$ 20,00. E esse preço é totalmente impraticável, né? Os hospitais que conseguem, né, particulares, eles conseguem fazer essa compra porque eles não têm a legislação a ser cumprida, né? Então a gente está vivendo um momento muito caótico, mas isso desequilibra ali o financeiro deles. Então a gente está num momento muito difícil. E o que a Secretaria Municipal de Saúde tem feito, né, para tentar solucionar esse problema? Desde fevereiro, que eu venho sinalizando nas reuniões de CIB Estadual, né, pedindo, além de oficiando, como a gente está fazendo aqui, esse foi o nosso último ofício, oficiando, pedindo ajuda e orientação. Porque o soro fisiológico, ele não é difícil de fabricar. O que está tendo problema mesmo é o envasamento. E aí a gente não está conseguindo, as indústrias farmacêuticas não estão nos atendendo. E aí essa é a nossa grande preocupação, a gente deixar quem precisa ali sem assistência. E vai gerar um caos. Então a gente já iniciou há uns dois meses atrás um plano de contingência. O que é isso? Aquele paciente que chega no municipal, que precisa de fazer uso do soro, ele vai fazer. Mas se não tiver necessidade, são as medicações intramuscular. E qual que é o seu apelo? Meu apelo é para que o governo do estado, o governo federal, dê uma olhada para essa situação, nos ajude, nos oriente. E também que a gente tenha as indústrias farmacêuticas, principalmente, não deixe faltar. Porque a desassistência é a nossa maior preocupação. Ok, Caroline, muito obrigada pela participação aqui no Balanço Geral. Nico, voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Vivian. Obrigado também, né, a secretária municipal de saúde, Caroline Sangale. É uma grande amiga nossa, né? Ela se... Ela realmente... Aí, ao vivo, ela me cobrou, né, Jairão? Eu conversei com a produção. Vamos guardar a produção, fazer o contato lá com a assessoria de imprensa, para ver se a turma libera a Caroline Sangale para falar com a gente ao vivo aqui, repercutir temas gerais da saúde, especialmente esse, né, da falta de medicamento. Será um prazer recebê-la aqui no estúdio, né? Tudo depende do agendamento aí. A produção está... Já sabe, ciente disso, nosso diretor Júnior. Alô, Buquerque Júnior. Liga lá para a prefeitura para liberar a secretária. Júnior.